O Ministério da Educação confirma reajuste de quase 15% para professores, mas órgãos de representação dos municípios consideram medida inconstitucional. João Tiago. Olha, Simon, ainda não se definiu exatamente qual é esse posicionamento, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente da FAMUP para saber exatamente em que ponto que está essa inconstitucionalidade. Governo do Estado lança programa que prevê a instalação de recifes artificiais marinhos e restauração ecológica dos corais no litoral paraibano. Quatro cidades litorâneas serão beneficiadas com o programa. João Pessoa, Cabedelo, Conde e Lucena. E em Campina Grande, o robótico educacional auxilia no aprendizado infantil. O que mais aproveita mesmo é montar e programar, que é as coisas mais importantes da robótica. E ainda a primeira reportagem da série especial Rebanhos do Semiárido. Você vai ver como a pesquisa e inovação tem ajudado o gado paraibano a se destacar no agronegócio nacional. Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano, agora no Jornal da Correio. Olá, boa noite para você, JC no ar. E a partir de agora a gente fica bem informado juntos durante 55 minutos de muita informação. Então obrigado a você que nos acompanha aqui na tela da TV Correio. E a gente começa repercutindo a portaria publicada pelo Ministério da Educação que garante o reajuste para o magistério em todo o país. No entanto, os órgãos de representação dos municípios, como a Federação das Associações dos Municípios, a FAMUP e a Confederação Nacional dos Municípios, acreditam que esse reajuste seja inconstitucional. João Tiago, boa noite. Afinal de contas, explica para a gente como é que fica a situação aqui no nosso estado. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. A FAMUP afirma que esse reajuste que teria sido publicado por meio da portaria... Muito obrigado, Juscelino, e a todo mundo que participou dessa edição. O Jornal da Correio termina aqui. Todos os conteúdos dessa edição você já sabe que confere no nosso canal no YouTube. Amanhã cedinho tem as primeiras notícias do dia no programa Correio Manhã. Você fica agora com o Jornal da Record e na sequência até a novela Jesus. Muito obrigado e boa noite.